Agora não basta cantar, tem que investir também, sabia? De acordo com o Léo Dias do Metrópolis, Simária sabe bem disso, viu? Garantiu mais um investimento. Agora, sabia que ela é dona de um restaurante? Não é apenas isso. A franquia adquirida por ela fica em um shopping de Valência, na Espanha, onde o marido dela, o Vicente Simón, Escrígue, nasceu. Falam que é um restaurante super bacana. Aliás, Nelson Rubens, ela já postou uma fotinho lá, falando que agora ela é dona de um restaurante, tá lançando música, tá jogando pra todos os lados, né? Assim tá bom. Ganhando dinheiro. Ok, ok, mas já casada com espanhola, ela não ia montar um restaurante de comida espanhola dentro da Espanha, né? Inteligente, o marido também, o marido dela, o da Simária. Por quê? Porque eles adquiriram uma franquia de um restaurante de comida japonesa. E montaram o sushi num shopping lá de Valência, que é a terra do marido dela, da Simária. Então tá... Ô, Flávia, não é só ela também, não. Você tá falando assim de boca cheia, porque agora é investidora. Eu, por exemplo, me convidaram. Nelson, você não quer montar aqui, abrir um bar, um restaurante na Praça Vila Buim? Aí eu falei, já te dou a resposta, porque eu vou dar pra você agora, quem tá vendo TV Fama, quem é dono de restaurante, você não sabe. Bruno Galeasso, o Caio Castro, o Bruno Galeasso, Caio Castro, Fernanda Lima, Malvino Salvador, até o Marcos Mion. Marcos Mion da Fazenda, eu não sei se ele vende kibe, ou é comida italiana, ou é comida japonesa também. Então são muitos... A Fernanda Lima, por exemplo, aqui em São Paulo, antes da gravidez, teve uma filha, ela frequentava, vem aí, levava as amigas pra... Você também tem um restaurante, Flávia? A gente tá abrindo, vou fazer propaganda lá no Real Parque, no Colombia, já abriu uma pizzaria, hein? Depois eu dou no meu Instagram, mais detalhes. Você dona também de um restaurante. Ok, ok. Tudo acaba em pizza. Eu vou, sei lá, vou estar lá como cliente especial. Depois eu convido todo mundo. Então parabéns aí pra você. Assim, uma... É, pra vender... E tem uma pizza, pode vender aquela... Aquela brotinha maiorzinha, vende muito. Eu comia uma pizza em São Paulo, aí no Rio não tem. Acho que não tem. É uma que você... Era tamanho da... Assim, uma redondinha, você dobrava. Era uma delícia. Pizza de padaria. E aí